Bom, acompanha aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Galço com mais um vídeo no canal sobre Deathrise 2 E... Hoje já vamos direto para o caso Espero que... Que bom que já está marcado aqui, já está indo direto Eu espero sinceridade assim que dê já para... Hoje eu consigo fazer... Dois vídeos de caso Não tem que ficar... Passar esse vídeo do caso e faço outro... De enrolação Corto rapidinho e encher esse saco aqui Eu acho que estou pensando em economizar munição dessas... E estou pensando em usar esse rifle aqui de longo alcance Eu só precisava ficar em um lugar onde não tivesse zumbi para encher o saco Aqui é meio foda de conseguir isso Caralho Veio que os caras já estão atirando dali Eu só estou querendo vir pegar dinheiro e... Opa, a carne aqui que vou precisar Caralho, velho, que saco Puta, que pariu, velho Puta, que pariu, velho Puta, que pariu, velho Caralho Ah é, os caras já estão aqui, velho, que merda Ah, eu quero saber uma coisa Sai, caralho, mas que bosta, velho Ah, velho Puta, que pariu, aqui Sai, caralho, que desgraça Sai, sabe você também aqui, velho Ah, opa, pelo menos eu errei nisso Deixa eu fechar essa merda dessa porta, velho Porque agora eu fico com os maluquinhos atirando, velho Ah, ah, ah Ah, ah 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 Pronto Um Ficou melhor Não, isso Tá perto Pega isso aqui Essa aqui Tá perto, que bom Agora pega a... Ah não, a luva não Pistola, isso Vamos ver se com um tiro só Já resolve aqui Ainda tem outro Ainda Não, não dá para atirar nela Tem algum lugar que causa mais dano? Pronto Agora vamos pegar comida Tem uma mala Em algum canto aqui Tem uma mala cheia de dinheiro Que eu peguei da outra vez Ainda não recuperou todo HP Ah, isso aqui Uns mil e poucos dólares Tá joia aqui Pega isso aqui Tem espaço para uma arma Dá para levar uma arma a mais aqui Cadê eu? Isso aqui eu vou continuar com ela E pega isso aqui Pronto Uns tem dinheiro aqui também né Não tem dinheiro aqui atrás Não tem dinheiro aqui atrás só Esse balcão aqui Do croupier aqui Então tá não Deixa na garra aqui que é melhor Tô com inventário cheio E o HP cheio né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Procura um caminho mais rápido Que tem menos um Tem que tem a paciência Eu vou fazer um bagulho só para Facilitar a minha vida Hum Não sei, de vez em quando ele para do nada aí, é um saco isso Pronto Vou fazer isso só pra garantir, já que eu tô com um... E eu vou fazer o cara vir lavar a mão, né? Sabe com a mão toda suja Pelo menos, a primeira parte já foi feita Se der bosta Que pariu, esses zumbis enchem o sal Vou pegar o dinheiro ali, os 400 que tem ali no chão Dá mais de 400, acho que não é Aí, dá pra salvar de novo aqui, velho Da hora é isso Fazer isso Fazer uma jogada de cruzão Vou pegar mais 100, 200, 300 no total 400, olha que bom 400, olha que bom Agora eu vou ver se eu consigo resolver minha situação com essa arma aqui Consigo matar os caras de longe quando eu tenho encheção de saco Os caras vão estar aqui, infernizando É foda que tem uns zumbis também Se tivesse um lugar que eu pudesse subir, velho Ficaria bem mais de boa Já vai até onde estão os caras Mas eu vou fazer o caralho Daqui não dá pra enxergar porra nenhuma Ah, tá aqui mesmo É Aqui dá o bug tipo de você acertar outra coisa que não é o que você quer acertar Isso é um desgraçado Os zumbis enchem mais o saco do que os caras atirando em você É bom que você deu quase um tiro Ah, o cara caiu agora Agora o cara morreu Nossa, o cara se viu girando agora Nossa, o cara se viu girando agora Não sei se tem mais cara que atirando. A gente vai fazer o seguinte. Eu jogo isso aqui. Fico um pouco longe aqui. Deixa eu ver o dano que isso causa aqui. Oh, que da hora. Mais um, já era isso. Sobrou ainda um tiro. Não comer aqui que está na hora. Aqui só tem bosta. Pizza. Não dá mais um tiro. Fugiu de propósito. A opção de pegar outro rifle desse. Se precisar. Vamos comer tudo que tem direito aqui. Isso ai. Ok. E vamos pegar outro. Vamos ver o que tem. Aqui está cheio de mala, mas. Essas malas eu acho que não tem nada. É, está tudo vazio. Aqui. Não tem dinheiro. Deve ser onde tem dinheiro. Aqui fora. Deve ser onde tem dinheiro. Isso aqui dá para pegar. O cara é aqui. Putz tem um zumbi aqui. tem mais 100 conto aqui opa, tem mais um zumbi aqui caralho, que merda velho, sai desgraçada foda que ela traiu a atenção de todo mundo para cá o que eu não queria aconteceu caralho, para de usar essa bosta pegou qualquer merda de item para a gente bater nos zumbis, tem o que aqui? tem o que? o que é isso? que merda hein, ele não bate com isso? tá bom, eu sei o que dá para fazer com isso sai desgraçado o que é isso? dá para pegar mais uma grana ainda aqui para a gente chegar onde eu tenho que chegar eu já estou vendo o caixa eletrônico daqui aqui tem um bagulho útil tem um frangão aqui o frango está mais limpo pronto se eu achar outro caixa eletrônico eu vou explodir também foda, esses restaurantes não tem é para cá vedã O bagulho fica tudo bugado, ele sai? Desgraça Pronto, vamos embora Eu já sei até onde eu tenho que ir Ah, peraí Ah, caralho, velho O que essas porras estão subindo aqui agora? Que merda, sai? Achando que aquilo estava de boa Para acertar esses putos aí Agora eu estou com o ângulo melhor, eu acho Agora sim Sai, filho da puta Que merda, hein? Os caras estão atirando aqui de dentro, né? Então compensa mais um aqui, fecha isso aqui Pronto Agora dá para brincar Vou pegar Target sighted Going down The crutch I got it On target I got it 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 E aí estou mudando da própria granada Com certeza Peraí A gente pega isso aqui Ops Não é bem isso Pode ficar longe aí Para eu poder atirar Ah, tá Vou deixar a arma no chão Por causa que eu fui pegar Isso, joga essa merda fora Eu tenho 5 tiros, tem o que? Uma granada aqui? Ah, que lindo Eu estou com o inventário cheio E a granada em cima vai ser útil, né? Deixa eu ver o que tem aqui, digo Vai ser vômito Maleta de dinheiro, não? Não Computador Comer esse bolo aqui para encher o HP Essa metranca aqui é muito louca Em termos de utilidade, mano O que tem mesmo Mais inútil é isso daqui Eu vou transformar isso em coisa útil agora Com certeza eu fui útil Pronto Vamos seguir o caminho Que a gente tem que seguir Tem um zumbizão lá em cima, sabe? Caralho, velho Acabei de me curar Desgraçado Já foi me causando dano Sai Tentando achar um caminho Para eu poder passar mais rápido Esse monte de bicho aqui no caminho Tem que descer a escadaria aqui, mano Tem que descer a escadaria aqui, mano Tem que descer a escadaria aqui, mano Tem que chegar onde tem uma van Para onde que é? Para cá? Então tá Onde que é? A Edmond já tá ouvindo O cara explodindo as coisas O que é que eu tenho aqui? Não, tá Tá vendo que eu tenho Opa, já veio uma coisa útil Eu vou zerar isso aqui Vai ser agora Oh, vai! Saco, mano! Aqui tinha alguma coisa de comer, não tinha? Uma maçã? Alguma bosta assim, opa, tem dinheiro aqui. Não, não tem mais comida aqui não. Tá bom, a gente acha comida também. Caralho, eu estou tomando um tiro da puta que pariu. Tem o que aqui de bom? Nada. Ah, não tem como você chegar lá, não tem como você... Ih, sim! Caralho! Saco! Agora tem que destruir a porra da van, né? Uma das coisas que eu sei que vai causar mais dano na van, É o final dessa munição aqui, que eu também vou assinar um tanto. Beleza, agora... Eu tenho espaço para dois itens aqui. Ah tá, peraí que eu acho que tem outras dessas aqui no chão. Então beleza, foda-se. Daqui dá para... Pegar um globo aqui, ó. Sai caralho, mas de onde que esse desgraçado surgiu, velho? Então, eu já sei onde tem mais. Pegue essa porra aqui, ó. 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 Tá necessita. Sai! Sai! Tá cortado CG. Pronto, vou dar um save automático aqui. Vou encerrar o vídeo, já que já deu um save mesmo. Então galera, por hoje é só, espero que tenham gostado. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal, isso é muito importante. Quem não é inscrito também, por favor, se inscreva, ok? E também não deixe de clicar no sininho para receber todas as notificações do canal, isso é muito importante também. Então, muito obrigado por tudo, ótima semana a todos.